Quem não é, não se mexe, a noite soporta ok É o Bondida e Juliette, é a gangue da OV Vai, 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 vai Só ele que é na porra do bagulho, pega a visão Só porta ok, só porta ok Perroclin é vagabundo Dipe, 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 NX, meto na cara, lente a esse thug De rolê de neiotas, piranha, enxerga de longe Hoje nóis fez a boa, então traz o bisqui pro bonde Trajado de apemveste, empezado, gringão da okla Dipe, 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 NX, meto na cara, lente a esse thug De rolê de neiotas, piranha, enxerga de longe Hoje nós fez a boa, então traz o whisky pro bonde Trajado de apreveste, empesa do gringão da Oakland Sou da pancha, dos quebra-bancas, vem da onde os pilantra não andam Muita rosa pras mulher, e muito doce pras criança Joga na cara essa merda nem plasma Porque aqui os moleque gasta memo, viramos porta-posta quebrada Nós cansamos de pagar veneno, pra quem andava só chutando lata Hoje em dia tá de fórdiette, tamo comendo todas a quebrada Os moleque tá de Juliette, lembra daquela loira da favela A cara de donzela que morava ali Onde eu passei de rolê na fiela, bem na porta dela e ela riu pra mim Backjack no pé, moneda cascando Eu tô de Romeo 1, no peão forgando Sempre com os mano eu vou representando Com flow de bandido vou me destacando Mas só porta Oakland é o bonde da Juju Porque água de bandido é o whisky, é de bumba Só porta 1, só porta 1 Leão McLean é vagabundo De PNPN é que esmeto na cara lente a esse thug De rolê de meiotas piram enxerga de longe Hoje nós fez a boa, então traz o whisky pro bonde Trajado de Aperveste, pesado gringão da Oakland De PNPN é que esmeto na cara lente a esse thug De rolê de meiotas piram enxerga de longe Hoje nós fez a boa, então traz o bisque pro bonde Trajado de APM, veste em pesado, gringão da Oakley Sou da pancha dos quebra-bancas, vem da onde os pilantra não anda Muita rosa pra mulher, e muito doce pras criança Joga na cara essa merda e nem plasma Porque aqui os moleque gasta mesmo, viramos português a quebrada Nós cansamos de pagar veneno, pra quem andava só chutando lata Hoje em dia tá de fórdiette, tamo comendo todas a quebrada Os moleque tá de Juliette, lembra daquela loira da favela A cara de donzela que morava ali Onde eu passei de rolê na fiela, bem na porta dela e ela riu pra mim Back check no pé, moneda cascando Eu tô de Romeu 1, no peão forgando Sempre com os mano eu vou representando Com flow de bandido vou me destacando Mas só porta a Oakley é o bonde da Juju Porque água de bandido é o uísque, é de bunda Só porta a Oakley É a Oakley né vagabundo? Melhor conteúdo de funk, você só encontra aqui Youtube.com.br Back D